Olá, queridos inscritos, queridas inscritas, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Finalmente, os mentores espirituais vão responder questões muito pertinentes, muito importantes da nossa nova era, da nossa transição planetária, deste momento angular que a Terra, todos nós, estamos vivendo. Eles vão responder não só sobre o efeito da passagem do planeta Terra por esta zona de energias mais elevadas no universo, o que isso provoca de mudança em nós, o que a gente poderá sentir, se é que poderemos sentir alguma coisa. A gente sabe que nós estamos passando por uma zona do universo com maior intensidade energética, o que promove mudanças, tomadas de consciência em todos os âmbitos, em todas as áreas, vocês sabem, a gente já falou sobre isso muitas vezes aqui, mas nós também vamos ouvir dos mentores espirituais sobre os dragões, se eles ainda estão atuando no planeta Terra, se eles ainda estão atuando nos astrais, e se é efetivo a influência que eles fazem, a egregora que eles trazem aqui ao planeta Terra, e até mesmo a origem, já dou um spoiler para vocês, a origem da vinda destes que se estabeleceram os dragões por aqui. E nós também vamos ver como é o convívio em mundos de almas cristal. É, porque são pessoas mais sinceras, autênticas e sensíveis. Você já parou para pensar sobre a sua sensibilidade? Porque a pessoa mais sensível, ela fica num mundo como a Terra, bastante vulnerável, se a gente for pensar, né? Porque quanto mais a pessoa é sensível, mais ela também fica receptiva, captativa aos sentimentos dos outros, mais fácil muitas vezes de se afetar, de se incomodar. As coisas negativas do mundo acabam tendo um peso maior para ela, porque ela sente toda aquela carga densa, aquela energia pesada. Mas e no nosso vida no universo, e no futuro, e na nossa evolução, então, quando a gente vai acendendo, a gente vai literalmente parando de ter problemas com essas coisas negativas que acontecem no mundo? A gente pode ser, digamos assim, ingênuos como crianças, ou puros, e não vamos acabar sofrendo por causa disso? Pessoal, finalmente, os mentores espirituais vão responder essas três perguntas no vídeo de hoje, porque hoje é o vídeo Mentores Espirituais Respondem. Estou muito feliz por você estar aqui, eu agradeço muito pela sua inscrição, deixe o like no vídeo para apoiar e para que este vídeo chegue a mais pessoas que, porventura, queiram resolucionar, resolver essas questões dentro das suas cabecinhas e dos seus corações. Vamos, então, a primeira pergunta para o Mentor é falar sobre as passagens pelas zonas, né? Um cinturão de fótons muito conhecido por algumas pessoas, porque eu já falei aqui que nós estamos chegando e nos encaminhando para uma região mais energética do espaço e com isso o que provoca, né? Provoca nós sermos mais quem nós somos. Nós somos quem? Deus, a divindade. Porém, pessoal, uma partícula, uma gota do oceano, Deus. Puro, com todos os seus potenciais e tudo mais, né? Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, ao longo da nossa evolução, no primitivismo, nós fomos encobrindo com nuvens densas a nossa luz com uma coisinha chamada ego, né? Que, então, é muito necessário para alguns aprendizados, porém, em excesso, ele nos prejudica e faz gerarmos carmas negativos, justamente por abafarmos a nossa essência divina e acabar com isso, né? Cometendo coisas que vão ir contra nós. Claro, a gente faz algum negativo, algum negativo volta. Não se faz nunca nada ruim para os outros. Se faz para nós mesmos, né? É só esperar um pouco. Ou, dependendo do lugar que você estiver, não precisa nem esperar muito. Mas essa passagem pela zona de fótons, ela faz extrair, então, mais quem nós somos. Só que, quando essa luz de quem nós somos vem à tona, as pessoas que têm essas nuvens muito espessas, ou seja, ainda têm muitos bloqueios, muitas coisas a consertarem, muitas coisas a tratarem nelas, aparece, surge, é iluminado, certo? Ou seja, as pessoas que têm certas cargas ou tendências negativas, pesadas e fortes, tendem a vir à tona e a pessoa cometer coisas ruins, explodir, né? Aquilo aparecer e mostrar. Por isso que, hoje, no mundo tão polarizado, nós vemos, ao mesmo tempo, coisas tão ruins e coisas tão boas acontecendo. E, ao mesmo tempo, as pessoas que esta luz já brilha mais, já tem alguns degraus rumados ao autoconhecimento, ao amor, nós conseguimos iluminar mais o mundo, a nossa luz, e contagiar ainda mais, sermos mais conscientes, certo? É a passagem para uma zona energética mais elevada do espaço. E, olha, pessoal, se preparem, porque, cada vez que a gente evolui, a gente vai para uma zona energética cada vez mais energética do espaço. Mas existe uma nuvem, uma nuvem energética, uma nuvem elétrica referente ao evento horizonte galáctico, né? E a gente está ascendendo como ao horizonte galáctico, onde tem muito mais emanação, o que vai provocar e auxiliar muito, o que vai provocar e auxiliar a transição da Terra. Não só da Terra, mas como de todo o braço de Órion, de onde é essa transição, o braço de Órion, se alinhando com o horizonte galáctico. A pergunta feita para os mentores foi... Vamos lá! Finalmente, né, pessoal? Agradeço a sua paciência, mas são conteúdos importantes a se falar e a se introduzir. Então, vamos perguntar diretamente para os mentores, né? Quais são os efeitos em nós da passagem pela zona de fótons, né? Porque, pessoal, o que será que isso faz na nossa vida, na nossa estrutura biológica? Será que a gente sente isso? Será que isso nos afeta de alguma forma? Vamos perguntar aos mentores. Ah, pessoal, é a psicofonia através do médium Jordalei dos Santos. Veja, meu querido filho, toda a energia sutil a que provém do amor, da felicidade, da paz, dos propósitos elucidados e elevados, elas não causam efeito algum nos habitantes, porque o amor não desagrega, o amor apenas expande. Então, sim, poderemos observar consciências mais alargadas, mais expandidas, mais conscientes das realidades. Tenderemos, então, a ter a capacidade de amar e de perdoar mais as ofensas realizadas contra nós. Teremos, sim, também a capacidade de nos darmos conta um pouco antes de realizarmos ou proferirmos nós uma ofensa e, então, termos mais cuidadosos e zelosos. Isto ocorre apenas porque o amor produz. Então, indiferente do processo em que o amor se dará, seja de forma espiral ou da forma que haja a necessidade. O amor não desagrega. O amor não causa transtornos ou problema. O amor apenas constrói. Muito bem. E os dragões, hein? Será que os dragões ainda estão atuando no planeta Terra? Vamos ver o que eles nos respondem. Olá, meu querido irmão. Sim, os dragões ainda estão atuando no planeta Terra. Ainda faz-se necessário muito trabalho para que uma certa camada densa que ainda habita o planeta e que o impede de evoluir ainda mais, mas bem, esta egrégora energética, ainda muito densa, provinda desde os primeiros exilados para o planeta, para este planeta. de quando era na fase primitiva e sentiram-se traídos, então aqui chegaram e criaram uma grande camada energética. Esta camada energética levará um determinado tempo ainda e adentrará mesmo quando estivermos num mundo regenerado para que possa ser extinta, apaziguada, tratada e curada. Então sim, nossos queridos irmãos dragões ainda estão no sistema terreno, no planeta Terra e atuando energeticamente. se você se interessa pelos dragões eu vou deixar aqui um link de um livro que você pode adquirir para você saber tudo sobre os dragões. É um livro psicofonado, psicografado, né? Então tem muita, tudo que está lá é verdade, no meu ver, é aquela minha visão e compreensão sobre os dragões. Vou deixar o link aqui embaixo para você comprar pela Amazon, tá bom? E chegou a hora de sabermos como é o convívio em mundos de alma cristal. Almas cristais a gente chama aqui pessoas que tem um nível de amor já um pouco mais elevado, que não necessitam tanto de expiações, não necessitam mais expiações, né? Provas, né? Quem não? Muitas vezes se coloca alguma, né? Mas que já são almas que já estão no livro da roda de samsara, já tem um karma muito, karma negativo ou não, ou não tem karma negativo ou este karma é muito leve, mas são pessoas que já trabalharam muito no conhecimento, no autoconhecimento, na prática do bem, já tem um quântum energético mais elevado, é o que a gente considera um passo à frente na nossa evolução e que vem aqui para o planeta Terra para serem as mãos e os braços da construção da nova Terra, né? São seres de uma hora e uma alma já mais elevadas. Então, como que é o mundo só com estas pessoas? Pessoas que são sinceras, autênticas, sensíveis, profundas, que vivem com a alma? Vamos perguntar para os mentores como é o convívio em mundos de almas cristal. A comunicação se dá de forma rápida, nem necessitando estar próximo. Basta apenas uma comunicação, uma ideia ser formada ou pensada para que todos aqueles seres que ali comungam daquela mesma vibração possam ter acesso e tendo acesso possam acrescentar em cada um deles, agregar a cada um deles o amor, a paz e a esperança, fortalecendo os ensinamentos. Porém, a sensibilidade a qual referem-se aqui neste mundo duro de provas e expiações é de fragilidade e esta fragilidade ali não existe. Um ser que já é possuidor de uma determinada luz, ele nunca se submeterá a luzes mais densas, porque toda luz densa que chegar nele será transmutada e a sensibilidade não causará mais dor como a sensibilidade que nos causa dor. Então, nestes mundos, sim, a felicidade reina. É por isso que também é chamado de mundos felizes. E mesmo dentro dos mundos regenerados aos quais estamos adentrando, existem os diferentes níveis e os processos dos seres regenerados neles. E muitos mundos regenerados também podem ser e são confundidos já como mundos felizes. É sempre muito bom ouvir os mentores e é sempre muito bom quando você vem aqui também eu agradeço demais pela sua inscrição se você está chegando aqui pela primeira vez se inscreve aqui no canal que você não vai se arrepender porque a gente tem sempre muitos assuntos bons que nos elevam para conversarmos todos os dias. Eu agradeço demais o seu apoio com o like e por estar até aqui no final do vídeo eu desejo uma maravilhosa semana para todos lembrem-se dia 14 teremos o eclipse do sol estarei transmitindo aqui ao vivo espero a sua companhia. Ah, estarei com Maurício Bacarco, Chris Kits, o Hélio e tudo mais. Nós nos vemos lá um grande abraço e até mais.